Algumas pessoas estão com dúvida de como compartilhar um vídeo do Reels. Olha onde está o erro. Tem gente que está tentando compartilhar assim, ó. Clicando aqui no maisinho normal. Ah, eu quero compartilhar no meu Story. Clica em Story, mas não é assim, gente. Olha aqui. Quando você entra em Story aqui, não aparece a opção de compartilhamento de Reels. Você tem que fazer pelo próprio Reels. Vamos lá. Entrei aqui, por exemplo, neste Reels aqui, certo? Aí o que acontece? Vamos clicar ou aqui nesses três pontinhos acima e clicar depois em compartilhar em. Que aí vai abrir para você compartilhar onde você quiser. Olha só, várias opções, várias redes, enfim, você escolhe a melhor. Porém, para compartilhar no Story, ou você vai clicar aqui embaixo, nesta setinha aqui, apontando para o lado direito. Olha aí, adicionar vídeo ao Reels do seu Story. Só clicar aí, ó. Vou clicar. Ótimo. Aí você compartilha aí, enviar para ou compartilha com os amigos, ou seu Story normalmente. Ou então dentro do próprio Reels. Você tem que clicar aqui neste ícone aqui, ó. Ou se for de outra pessoa também, ou se você já está no Reels, beleza. Vai clicar aqui na setinha também, a mesma coisa e o mesmo processo, né, gente? Adicionar vídeo ao seu Story normalmente. Ah, mas eu quero mandar o link do meu Reels para alguma pessoa, ou por e-mail, ou, sei lá, ou copiar o link e mandar no WhatsApp da pessoa, se de uma outra forma, sem ser daquele outro jeito, enfim. Né, cada pessoa com o seu jeito, né? Clica nesses três pontinhos aqui. E vai escolher copiar link. Copiou o link, aí você vai onde você quiser e cola este link aqui. Beleza. Olha aqui, ó. Entrei no WhatsApp, por exemplo, colei aqui. Mas de forma direta também tem, tá, gente? Na hora que eu mostrei aquela setinha, ela só escolhe o WhatsApp que você encaminha para quem você quiser. Mas tem gente que prefere fazer desse jeito aqui, tá? E aqui, beleza. Enviou o link. Ou, né, se for para postar em um site, ou não apareceu o aplicativo lá na hora que você clicou na setinha, não apareceu. Opa, não apareceu aqui onde que eu quero postar, né? Um Twitter, não apareceu o ícone. Só fazer isso aqui, ó. Colou. E beleza. E é isso aí, espero que tenham entendido. Um abraço, até o próximo vídeo e... Bye, bye. Um abraço, até o próximo vídeo.